Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de One Punch Man e Strongest E galera, chegou aqui o preview do Boros, tá aqui no evento aqui, ó, chegou Pra gente poder ver o que que vai vir no Boros, então vou tá explicando pra vocês aqui o que que vai vir Aqui no evento do Boros, que tá marcado pra dia 1º de julho, quer dizer, amanhã Já deve tá chegando aí o Boros pra gente, entendeu? Então tô muito hypado com esse Boros aqui, tô esperando que venha assim, um personagem bem bacana mesmo Eu vou mostrar as skills dele, vou falar sobre as habilidades dele, dar dicas sobre ele, sobre informações também Tudo nesse vídeo, mas antes, já senta o dedo no like aí, não esquece não, deixa o like aí pra dar aquela moral pro canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações que é muito importante galera Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, então bora pro vídeo, vamos lá Dominador do Universo, esse aqui é o banner do Boros, Lord Boros, né? Muita gente conhece aí já do anime Enfim, aqui junto com esse banner dele, vai vir, no caso é ele, né? No banner, óbvio, o banner dele Vai ter o Subterrâneo King, Puri Puri Prisoner, Tanktop Master, Vaccine Man, Children in Peril, Speed All Sound Sonic, Carneiro de Kabuto, Deep Sea King Não tenha tornado, isso é um absurdo galera, eu quero muito essa personagem, mas não vai ter junto com o Boros, infelizmente Outra coisa aqui, a probabilidade de receber o Boros nas três primeiras vezes Em especial card, esse card especial aqui é quatro vezes, acho que mais do que nos outros SSR cards E você também tem a chance de receber o Boros duas vezes Isso aí é 1.5 vezes, né? Mais do que os outros SSR cards Quer dizer, o banner dele aqui, você tem mais chance de conseguir SSR do que nos outros banners Não quer dizer que vai vir ele, mas quer dizer que você tem mais chance de conseguir SSR Outra coisa que eu não entendi aqui, mas tá escrito aqui, né? Boros está garantido nos três primeiros rounds Quer dizer, SSR Eu entendi que, tipo assim, você faz os três primeiros rounds E você vai ter garantido aí o personagem Não sei se vai ser isso galera, não sei se eu tô traduzindo errado Se eu tiver traduzindo errado, por favor, deixa aí no comentário Se eu entendi errado também isso aqui, entendeu? E tem a probabilidade também de sair SSR com 1.30 É, tipo assim, é bem baixo, mas se isso aqui for verdade Tiver alguma coisa de garantido de três vezes a gente pegar ele Vai ser top demais Lembrando aqui, vamos lá Que a gente já tem aqui pelo menos cinco desse aqui garantido Então a gente teria que comprar teoricamente Se for nesse pensamento aí de 30 giros Seriam apenas 25 galera Vai dar aí 2.4400 Ah, em 5.000 e pouco Não bate 6.000 galera, entendeu? Eu achei pouco, mas Se eles estão dando pra gente assim fácil Não sou eu que vou reclamar Vamos ver aqui como é que é o Boros Pra vocês entenderem Porque também eu quero pegar ele Que eu acho que vai combar muito o meu time Como vocês sabem Eu tenho o Vacine Man aqui em cima Já tá até três estrelas já Meu Vacine Man Eu quero pegar a Tornado Que tá aqui Logo aqui A Tornado tá aqui, tá vendo? Eu quero muito pegar ela Vou botar até aqui Follow pra ela Quero muito pegar ela galera E o que esses três personagens têm em comum Os três personagens galera São Expert Como vocês podem ver aqui Tá mostrando pra vocês São Expert Os três personagens Eu vou tá mostrando por que isso é bom E por que eu quero ele no meu time E como que isso vai ajudar o time pra caramba Tipo assim O time nem tanto Mas ele mesmo Mas vamos lá A sua skill básica aqui no ataque Ele vai atacar Dando 120% a mais de ataque Do seu ataque Dando de 120% do seu ataque Para um personagem só Entrando automaticamente No modo Berserk Galera Já entra no modo Berserk Por um round E o dano vai aumentar em 30% Lembrando aí que já tem Se eu colocar aí a passiva do Imperador Criança Já no primeiro round aí Se ele começar dando especial Já vai ser isso Sei lá 60% a mais Ou é 30 de 30 Sei lá Sei que é dano pra caramba galera Dano pra caramba mesmo aí Muito top Vamos aqui pro especial dele Ele vai atacar um alvo também Então deve ser um ataque assim Bem forte Com 3 consecutivos ataques De 210% do ataque Mais 9 Agora que vem a parte legal galera Que eu falei de ter vários personagens aí Expert Vários não Porque você vai ter no máximo Ele e mais 2 Senão você não fecha o core Isso é muito importante galera Lembrando Você só pode ter 3 personagens repetidos aqui 3 experts 3 grapplers Você não pode ter mais do que isso Senão você não vai fechar o core Então a gente vai ter Por isso que eu falei Eu tenho o Vacine Man Que é expert E estou criando a Tornada Ele comba muito bem Com esse time que eu vou fazer Aí vamos lá Aqui no caso Aliados Experts No caso Dessa categoria aí Aumentam o ataque de Boros No skill No dano De 105% Galera Vai aumentar o ataque dele E na skill O dano da skill Básico eu entendi Então ele vai ficar Com um ataque muito mais forte Se ele tiver 2 personagens aí Combando com ele Como expert Então ele se aproveita Muito bem Do expert Não diria que ele seria Um capitão Do time de expert Não seria O capitão Porque ele não ajuda o time Ele ajuda somente A ele mesmo Mas enfim Outra coisa Interessantíssima dele aqui galera Quando aliados Restauram HP Boros Vai rir lá No caso Vai pegar a vida de volta Em 50% Desse valor Quando aliados Restaurarem HP Boros A rir lá A 50% Desse valor Galera Então vamos botar aí Que ele esteja Com o Dr. Genos Que o Dr. Genos Rila muito HP Então ele combado Com o Dr. Genos Também fica bem bacana Galera Bem bacana mesmo Dr. Genos Lembrando é high tech Muito top aí Mas não vai entrar No meu time isso aí Porque eu tenho Criança Imperador E o Criança Imperador Já é high tech E pelo time que eu quero formar Não casa Mas tipo assim Tem o No caso O Duelista lá O Rapaz Smileman Que recupera HP 20% Então ele vai Teoricamente Recuperar 10% de HP Você entendeu Você entendeu Como é que funciona Mais ou menos Isso aí pode ser feito Em 6 vezes Por round Galera É muito apelo 6 vezes Verde 6 vezes Por round 6 vezes Por round Galera É muita coisa Muita coisa mesmo É uma parada Assim absurda Ele já vai ganhar Ataque Dos personagens Da Expert Ele vai ganhar Também aqui No caso HP De todo mundo Que No caso Rila HP Muito Muito top mesmo Esse personagem É nosso primeiro Boss Tá chegando amanhã Galera Tá chegando amanhã Então não gaste Seus diamantes Hoje Ah mas eu quero Pegar um outro personagem A não ser que seja Aqueles personagens Que não estejam lá Por exemplo aqui O Mel Zagard Não tá lá O Black Não tá lá Deixa eu ver outro aqui Ele aqui também Não tá lá Atomic Samurai Não tá Então fora Esse aqui também não Fora esses personagens Se você quer o Subterranean King O Curio e Curio de Prisionero O Deep Sea King Vai tá tudo lá Galera A chance de você Conseguir pegar lá É muito maior Do que No banner normal Dele aqui Entendeu Então ele deve estar vindo aqui No recrutamento Bem aqui Amanhã deve estar aparecendo Pra gente Ou hoje Às 18 horas Esqueci o fim da dúvida Se hoje Às 18 horas Já aparece pra gente Já conta Como dia primeiro Ou só No caso Amanhã A partir das 18 horas Mas isso a gente vai ver aí E eu vou trazer Esse banner pra vocês Rodando isso aí Pra ver o que a gente consegue pegar Galera Tô animado Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi um vídeo aí de demonstração Do Boros Não A demonstração sim Não dele Mas das habilidades dele aí E a probabilidade De pegar ele Eu espero que realmente Seja verdade Esse negócio Se a gente conseguir pegar ele aí No caso Com 3 giros apenas Que vai ser muito top Eu não vou nem precisar Gastar todo o meu diamante E eu espero que seja isso aí E é isso aí galera Mais um vídeo Se não esquece De deixar aquele like aí Se você esqueceu No iniciozinho Deixa o like agora Não paga mesmo Pra deixar like Dá uma ajuda aí Ajuda pra caramba O canal O seu like Pra saber que vocês estão gostando Enfim Se você não é inscrito Se inscreva no canal Que amanhã eu tenho O vírus do O vírus não Eita caramba O vídeo do Boros Se tudo der certo Vai estar chegando Pra gente amanhã aí E eu vou estar trazendo Pra vocês com certeza Galera E é isso aí Mais um vídeo De um Unpunch Man Não deixa Esquece aí De compartilhar também Galera Muito importante Enfim Até o próximo vídeo Galera Valeu